Por falar em narrador, eu não me contenho, e os ouvintes, internautas, acreditam que não. Vi nas redes sociais, aí na, enfim, é nos blogs, nos sites, José Silvério. É um nome? Ainda não é? O que você pode falar? O que não pode? Hoje quem narra é Pedro Martelli, né? Isso. Se eu fosse um dirigente de futebol, eu faria suspense. Pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser que não. Mas eu quero dizer pra você o seguinte, eu tenho muito carinho, e eu acho que todo mundo que é da imprensa conhece um cara chamado José Silvério, que é, além de um dos maiores narradores de todos os tempos do rádio, um cara de extremo caráter. Uma pessoa com quem todos nós temos que conversar, dialogar, dividir, inclusive conversas e trabalhar. E eu tenho certeza que nós vamos ter um negócio muito legal aí pra frente. Hoje, como você disse, quem narra é o Pedro Martelli, o Tiago Fernandes vai estar nas reportagens, quem vai acompanhar o jogo do Corinthians é o Fábio Lázaro, a Marília Ruiz, uma voz feminina, que entende de futebol, que tem brilhantismo no seu noticiário, porque ela é extremamente bem informada, será a nossa comentarista, né? E eu vou estar ali, assim, como você mesmo disse, eu sou um cara pra estar ali. Sabe aquele cara que você, pô, o fulano de tal tá com dificuldade. Aí você põe o cara, vou jogar 10 minutos, mas vou tentar jogar 3 minutos, não só falha o meu time. É isso que eu vou tentar fazer. Eu vou estar aí com todo o pessoal, mas mais do que nunca, o compromisso, nesse microfone forte, de uma empresa que tem uma potência, né? Que é a primeira, é líder em termos de audiência. Mais do que isso, que é fundamental e importante, é tudo aquilo que a gente pode fazer e vai fazer com certeza pra manter o alto astral, a comunicação, a informação, manter absolutamente tudo lá em cima, com esse microfone poderosíssimo da capital, em todas as plataformas, nessa revolução que a capital tá passando, né? Da transformação pro FM do 77.5 e da tradição dos mil e quarenta. Aliás, tradição mesmo, como você falou, é o maior barato. Muita gente ainda, Oliveira, nos ouve pelo radinho, pelo AM, sem dúvida alguma. Me diga uma coisa, você já falou desses nomes importantes, aí vou te perguntar de mais três também, é que acabaram sendo citados aí nos veículos de comunicação, e aí com certeza o ouvinte fica... O termo certo é esse, é citado pra saber. Surgiram os nomes de Vanderlei Luxemburgo, André Sanches e a Silvia, Silvia Vinhas. E aí? Sim, não, mais ou menos, e aí? Sim, 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 dos três. Os três estarão no time, já estão, aliás. Isso, porque evidentemente a Silvia, pela capacidade que ela tem como comunicadora, comunicadora, trabalhei com ela na TV Bandeirantes, que ela faz parte desse casting maravilhoso da Rádio Capital, né? Ela já já vem na sequência da programação da Capital. Sim, sim, sete da noite. Porque a gente precisa aprender que o mundo mudou, e que o mundo que sempre foi das mulheres, mais do que nunca é das mulheres. E por isso ter uma voz competente, e uma voz bonita como a da Silvia, assim como a voz, a capacidade, tudo que envolve a Maria, são fundamentais, né? No nosso trabalho de comunicação. Com certeza. A segunda coisa, que é assim, eu liguei pro André, falei, André, eu tenho uma vaga de comentarista aqui, vou até te contar isso que é legal. Tá? Eu tenho uma vaga de comentarista aqui. O que você quer fazer? Tá? Você quer ser comentarista? Pô, você tá de brincadeira comigo? Falei, não, tem uma vaga de comentarista aqui. Você não tá desempregado? Não, porque ele é industrial. Sim. Não tá desempregado. Mas vai quebrar um galho e vai ser comentarista com a gente. Por quê? E aí depois eu vou falar do Vanderlei. Porque é muito fácil pra nós jornalistas, e como eu estive muito perto, eu entendi rapidamente isso, é muito fácil, ah, eu acho isso, eu acho aquilo, e aí não tem ninguém que assina o cheque, paga a conta, que faz as coisas. Então a gente vai ter isso emprestado pro ouvinte da capital, de alguém que possa nos dizer algo com o ponto de vista, a visão do dirigente. E do Vanderlei Luxemburgo, ontem eu liguei pra ele, e falei, Vander, ele tava aqui perto, ali nas proximidades de Piracicaba, tava retornando pra São Paulo, eu tava achando que ele tava no Rio, eu falei, Vander, eu tenho um convite pra te fazer. Você topa virar comentarista? E ele me disse o seguinte, onde você for, eu vou com você. Eu falei, então você vai ter que ir comigo pra capital, eu já tô lá, você vai ter que ir. E ele topou na hora. Então é assim, o que que é importante? É a visão também de um ex-jogador e de um técnico de futebol com a capacidade do Vanderlei, um dos maiores técnicos da história do futebol brasileiro, um dos mais vencedores na história do futebol brasileiro, pra que a gente tenha visões, porque a gente tem a visão do jornalista. Mas a gente precisa também ter uma visão plural. Porque é muito fácil, né? Eu, se fosse o treinador, faria isso. Eu, se fosse o fulano, faria isso. Mas você não é. Você decide na base do eu acho. Eu quero ver quem decide na base do decide mesmo. Porque muitas vezes a gente cobre, a gente é injusto quando cobra de um profissional, sem ter que assumir a responsabilidade daquela decisão. E o Vanderlei é um cara que ganhou muitos títulos, decidiu muito, se a gente precisa emprestar essa experiência que ele tem pra que todos nós possamos ouvir alguém que tenha a lucidez que o Vanderlei tem, a capacidade que ele tem, os títulos que ele tem, pra falar de futebol de um jeito diferente. Correto. Hoje, hoje eles já estreiam, hoje já teremos o Luxemburgo e o André Sanches hoje na estreia da equipe pra primeira final São Paulo e Palmeiras, Palmeiras e São Paulo, início dos trabalhos ou da transmissão, nove da noite, hoje já ou ainda não, Oliveiro? Não, vou colocar os dois no ar, nós vamos conversar, mas é assim, o jogo que eu combinei com o Vanderlei é o de domingo da decisão, né? Sim. E o André, e aí todos nós temos que ser inteligentes, pela ligação dele ao Corinthians, que vai estar muito mais relacionado aos jogos, do Corinthians, ou de grandes eventos que não envolvam, porque a gente também tem que entender, em relação ao torcedor, que a ligação do André é tão grande com o clube que ele presidiu por três vezes, três mandatos, que seria muito, na minha opinião, desgastante pra ele, e talvez, assim, é esquisito pro torcedor de Palmeiras e de São Paulo, que hoje começam a decidir o título paulista, né? É, colocá-lo numa saia justa, pra falar o português bem claro. Sim. Então, e a gente tem aí o brilhantismo da Marília, que também vai estar ali, e vai comentar, enfim, fazer, ó, eu tô com dois caras aqui que vão estar na transmissão, o Thiago Fernandes, que é o repórter que vai cobrir o São Paulo, e o Fábio Lázaro, que vai estar falando sobre o Corinthians, no jogo, hoje, da Comebol, que o Corinthians tem pra jogar. Mas, eu queria fazer uma coisa importante também, eles estão aqui do meu lado, Luciano, e eu queria, é, fazer um agradecimento especial, porque a gente sabe o quanto é difícil, a parte publicitária. Eu ia, aliás, antes de você falar, antes de você falar, cê sabe, poxa, nos conhecemos há tantos anos, eu também, 35 anos, é, então, e eu também, poxa vida, sou grato aos parceiros, então, quando citei aqui o nosso Capital da Bola com Basílio e Amigos, nosso patrocinador Prevent Senior, o maior e mais completo plano de saúde do Brasil, e eu já tinha anotado aqui, que era, era não, é o que eu vou te perguntar agora, pra você falar, e pra gente finalizar, dos parceiros seus, da equipe de esportes, da transmissão de futebol, na capital, extra, extra, Obra Max, Obra Max também é nosso parceiro aqui no programa, e também, meu parceiro aqui no Capital da Hora, então, vamos lá, extra, Obra Max, Eleve, Eleve também é um parceiro nosso, com Hora Pronobis, com Lever, e, proibida, cerveja proibida, mais deliciosa, mais saborosa do Brasil, e chegar com esse time, é, é, é sensacional, né, Oliveira? Espeba com moderação. É, com moderação, opa, falou tudo. Isso, só não precisa ter moderação na hora de ouvir a capital, pode arregaçar o volume ou... Ah, que pena, pô, que pena, bom, tudo bem, deixa, nove da noite, então, é, porque não consigo, pô, Oliveira, deve estar no rádio do carro também, Oliveira, só não vou refazer, porque agora eu tô indo pros, finalmente, eu tenho, justamente falávamos de parceiros, eu tenho os parceiros comerciais.